O senador Fernando Collor foi eleito hoje presidente da Comissão de Relações Exteriores por 15 votos a favor e uma abstenção. Ele propôs novas regras para o trabalho do colegiado. O senador Fernando Collor vai pedir ao plenário do Senado que o perdão de dívidas e o financiamento a outros países sejam examinados pela Comissão de Relações Exteriores. Hoje essas matérias passam apenas pela Comissão de Assuntos Econômicos. Esses assuntos são tratados sob enfoque econômico pela Comissão de Assuntos Econômicos. Mas acontece que esses assuntos dizem respeito à Comissão de Relações Exteriores no campo estratégico. Então nós precisamos também analisar isso. Fernando Collor também propõe que a análise da indicação de embaixadores e outras autoridades seja feita em duas etapas. Na primeira haveria a apresentação e discussão do relatório sem a presença do indicado. Na segunda seria feita a sabatina. O senador também pretende pedir mais documentos ao Itamaraty como os acordos e tratados assinados entre o Brasil e o país para onde vai a autoridade indicada. O novo presidente da Comissão de Relações Exteriores ainda quer realizar uma série de sabatinas para discutir temas internacionais. Uma série de audiências públicas que nós estaremos realizando após colocarmos na próxima terça-feira a deliberação dos membros da comissão para avaliar o quadro geopolítico mundial e tornarmos assim bem atualizados, não somente a todos nós, senadores, mas também ao público que deseja participar destas audiências, destas grandes transformações que estão acontecendo no nosso planeta, no plano político e econômico no momento atual. As propostas que regulamentam os procedimentos internos da Comissão de Relações Exteriores vão ser votados na próxima terça-feira.